Diretamente de Darfield Beach, Florida Me dei se perder Me entreguei em seus braços Livre com o pássaro voando no corpo teu Olhamos para o céu, lá estava a estrela que marcou Tudo o que aconteceu naquele momento Surgia toda sintonia Meu coração o céu bateu Por isso o campo represia a pão Toda a beleza que existe em você Tua pele morena Me envolve ao extremo Não sai do meu pensamento Mas quando a saudade bater É só olhar para a estrela que eu me lembro de você Iluminando a nossa história Um tesouro para sempre Guardado na memória Quando a saudade bater É só olhar para a estrela que eu me lembro de você Iluminando a nossa história Um tesouro para sempre Guardado na memória Flores do campo representam Toda a beleza que existe em você Toda a beleza que existe em você Toda a pele morena Para sempre Guardado na memória Sempre guardado na memória Sempre guardado na memória Quando a saudade bater É só olhar para a estrela que eu me lembro de você Iluminando a nossa história Um tesouro para sempre Guardado na memória Processe Processe Processe